Para começar a nossa aula de hoje, EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, Guarulhos, 18 de outubro de 2021. O nome completo, terceiro ano a letrinha e o nome da professora. Dia da semana, segunda-feira. Vamos à leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina de hoje, programa Saberes em Casa, mais o desafio do dia. Hoje iremos começar uma sequência didática da fábula, A Cigarra e a Formiga. Atividades. A Cigarra e a Formiga. Leia a fábula. A cigarra passou todo o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela, E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu, Muito bem, pois agora dance. Roterocha. É hora de pensar e interpretar. 1. Responda. Então, pensando nessa fábula que nós acabamos de ler, Onde a cigarra apenas estava tocando, cantando, As formigas estavam recolhendo seus alimentos para quando o inverno chegasse. Então, ela não se preocupou com o futuro. Ela só tinha pensado no dia de hoje. Então, ela cantava, não se preocupando com amanhã. Quando o inverno chegou, as formigas já tinham armazenado as comidas dentro do formigueiro. E a cigarra não fez nada disso, porque ela estava brincando, vamos dizer assim. Aí, ela procurou a formiga que tinha comida. E a comida perguntou o que ela havia feito no verão e ela disse que cantou. Então, a formiga, deve ter ficado muito irritada com ela, Falou para ela, então, agora dançar. Ou seja, ia ficar sem alimento. Alimento. Ah, quem são os personagens do texto? Então, os personagens são... A cigarra... E... A formiga. O que a cigarra passou fazendo todo o verão? A cigarra... Cantou. Então, ela passou o seu verão cantando. O que a formiga passou juntando todo o verão? A formiga... A formiga... Juntava... Seus... Grãos. Assinale a resposta correta. Ah, que gênero textual é esse? É uma poesia? É um bilhete? Ou é uma fábula? A poesia, nós temos estrofes. Coisa que não aparece nessa estrutura de texto. O bilhete. Tem um nome para quem eu estou mandando. No caso, nos pôr a cigarra e a formiga. Mas ele termina com abraços e meu nome. Não tem. E a fábula, que é o gênero que nós estamos estudando mais, ela tem os animais que são iguais às pessoas, os seres humanos, que eles falam, eles interagem no texto e sempre traz um ensinamento. E o ensinamento daqui é que a gente tem que pensar no dia de amanhã. Então, é uma fábula. B. Qual frase justifica a moral da história? Quem quiser passar bem no inverno, é só brincar e cantar. Não pense só em divertir. Trabalhe e pense no futuro também. Porque quem tem preguiça nem sempre se dá bem, né? Porque no caso da cigarra, ela se deu muito mal, porque ela ficou sem sua comida. 3. Escreva inverno ou verão de acordo com a cena. Então, nessa primeira cena, tem o sol, tem flores. E olha lá, a cigarra cantando e a formiguinha trabalhando. Então, aqui passou no verão. E aqui, olha o frio, a cigarra batendo na porta da formiga. É o inverno e ela está com frio, com frio e com fome. De acordo com o texto, leia as frases colocando sinais de pontuação nos lugares corretamente. Então, nós temos travessão. O travessão, lembrando que ele é usado para mostrar diálogo, fala entre os personagens. Que um personagem está falando. Dois pontos indica que vai citar alguma coisa ou que vai iniciar um diálogo. O ponto de interrogação é uma pergunta. E o de exclamação é um espanto, um susto. Então, vamos lá. A formiga, então, perguntou. Dois pontos. Porque ela vai dizer. Quando ela vai dizer, nós vamos colocar o travessão. O que você fez durante todo o verão? Isso é um espanto? Não, é uma pergunta que ela está fazendo para a cigarra. Aí, aqui, ó. Ela está falando. Travessão. Durante o verão, eu cantei. E a formiga respondeu. Dois pontos. Travessão. Muito bem. Pois agora, dance. Ela pediu para... Foi uma resposta indignada. Porque se ela ainda tem coragem de fazer isso. Classifique as palavras destacadas nas frases abaixo. A cigarra é uma cantora muito alegre. Então, o substantivo é alguma coisa que está dando um nome. Que no caso desta frase... É... Cigarra... E... Cantora. E o adjetivo é aquele que dá uma qualidade. Alegre. A formiga é ligeira e esperta. O substantivo. Está falando de quê? Da formiga. Qual é o adjetivo? A qualidade. Ligeira... E... Esperta. Substitua as expressões destacadas pelo adjetivo adequado. Jardim com flores. É um jardim... Florido. Amor de mãe. É amor... Materno. Amor de pai. Amor paterno. Bandeira do Brasil. Bandeira... Bandeira... Brasileira. Faça uma lista de palavras da fábula. A cigarra... E a formiga. Então, na lista, nós podemos escrever... Cigarra... Formiga... Verão... Aí, no verão, a gente pode pôr... Canto... Canto... Que a cigarra ficou cantando. E a formiga, trabalho. Que ela estava recolhendo os seus grãos. Aí, nós podemos pôr... Inverno. Pode colocar aqui, ó... Inverno. O que mais? O que aconteceu no inverno? Ela foi pedir ajuda para a formiga. Então, aqui... Ajuda. Certo? E vocês podem completar com outras palavras que vocês acharem. Então, a lição de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, é só chamar a PRO no WhatsApp. Beijos e até amanhã. Vamos à leitura do silabário simples. As vogais. A, E, I, O, U, ã. Família do B. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Bão. Família do C. Família do G. Família do G. Família do H. Família do J. Família do P. Pa, Pe, Pi, Po, Pu, Pão. Família do Q. Qua, Que, Ki, Co, Com. Família do R. Ra, Re, Ri, Ro, Ru, Rom. Família do S. Sa, Se, Si, Su, Su, São. Família do T. Ta, Te, Ti, To, Tu, Tom. Família do V. Agora, a leitura das sílabas complexas. Quê, 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 Co. D, R, Dra, Dra, Dri, 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 Dro, Dru. F, R, Fra, Fre, 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 Fro, Fru. V, R, Dra, Dra, Tri, Tri, Tro, Tru. V, R, V, R, V, R, Br, Br, Brul. D, L, Bla, Ble, Bli, Bló, Blu. CL, 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 CLU. SL, 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 FL, FL, FLU. GL, 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 GLU. GL, GL, TL, TLA, TLE, TLI, TLO, TLO. CL, VL, VLA, VLE, VLI, VLO, VLU. CH, SA, CHE, CHI, CHO, CHU. Vogal mais R. AR, ER, IR, OR, UR. NH, 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 NHU, NHU. LH, LHA, LHE, LI, LHO, LHU. Vogal mais S. AS, ES, IS, OS, US. Vogal mais L. AN, EM, IN, ON, UM. VOGAL mais L. AL, EL, IL, OL, UM. GE, UM. GUA, GUI, GUI, GO.